Não aguardo, vem pra adorar, essa minha palavra é Jesus Jesus me chamou para adorar o Senhor Ele me escreveu para exaltar o Senhor É com a minha voz que eu digo que ele é grande Se você gostar é cada e se não gostar é agora A oeste da Galileia É com a minha voz, meu Deus, é com a minha voz Eu vou embora, é com a minha voz Sem parar, eu quero te vergonhar Se Deus te abençoe quando tudo vai bem E quando o dia for o carro, você tem que estar glória também E deixa de saber uma pergunta Deixa eu me reprovar Se Deus te abençoe quando tudo vai bem E você adora, glória, glória, glória E eu vou dar glória Se for para que erro, eu vou glória Glória! Põe a sua foto, eu vou glória Se for para as vezes, eu vou glória Se for glória, glória, glória E eu vou dar glória Se a porta se fechar, eu vou glória Se for para comigo, eu vou glória E eu não adoro E Deus me dá vitória Eu mandei o meu filho da bola Mas eu vou E quando você faz a honra Jesus é doido E deixo de fazer uma pergunta E creio de você E só dá Glória a Jesus Cheio de vitória Eu vou dar a honra na cama Eu vou dar a honra na cama Eu vou dar a honra na cama E Deus me dá vitória Eu vou dar a honra na cama Eu vou dar a honra na cama E eu sou a minha preguia Descansa na promessa Aleluia, aleluia E se forne a vida Eu vou dar a honra na cama 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 É chato, é a vida, é o fim É o salto, é o salto É salto, não É o meu salto, é o seu Olha Jesus vibrando Enquanto toda a cara É o que eu sei É o que eu sei, é o que eu sei É o que eu sei, é o que eu sei 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 Enquanto toda a hora eu liberto Transforma o meu salto A roda é chata Só que Jesus vibrando Não está noites para o meu salto Essa casada Está ligando, ligando Enquanto toda a cara É tudo o seu É a glória, pegando a pressão O surgiu, nasceu, laju O mundo toma Vem,venidos, nano e acessa É o que eu sou É o que eu sei É o que eu sou Eu não tenho福i É o que eu sou Eu não tenho para ninguém É o que eu sou É o que eu sou É o que eu sou